Bom dia! Chegou mais um sábado, mais um encontro por você, pra levar muitas informações até você. Eu não vejo a hora de chegar sábado pra estar aqui com você, ok? E olha só, hoje tem muitas informações, muitas dicas. O Dr. Saulo Cirujão Plástico fala sobre a rinoplastia, que é a cirurgia pra correção no nariz. Se você não tá muito contente com o seu nariz, vale a pena acompanhar. No nosso quadro Receita, a nutricionista Fabiana vai passar uma receita de hambúrguer vegetariano. Muito legal, muito saboroso, nutritivo, pra molecada nas férias, aquela reuniãozinha dos colegas, vale a pena fazer. Sábado passado, a Dra. Cláudia, hematologista, esteve conosco falando sobre a leucemia. E hoje, ela termina esse bate-papo falando sobre o tratamento da leucemia, ok? Teremos também o nosso quadro de atividade física com exercícios para as pernas. E olha só, mais uma pergunta do quadro, tirando as suas dúvidas. Confira. Aquela pessoa que tem problema de visão e não utiliza os óculos, é verdade que pode piorar o grau dos olhos? Mita ou verdade? Tudo isso a partir de agora e por você. Nós vamos agora tirar a dúvida de uma telespectadora que diz o seguinte. Não gosto do meu nariz, grande e pontudo. Gostaria de fazer uma rinoplastia, que é a cirurgia para a correção do nariz. Mas tenho medo, normal. Queria saber tudo sobre essa cirurgia. Dr. Saulo, cirurgião plástico, responde para você. Bom dia, Dr. Saulo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. A cirurgia de nariz, ela é uma cirurgia realizada ou sob anestesia local ou sob anestesia geral. Existem, na verdade, duas formas de acesso, que é o acesso através de uma pequena incisão na columela, onde há uma maior exposição e uma melhor visualização das estruturas nasais. Essa técnica é chamada de exorhinoplastia. E existe a técnica fechada, onde nós fazemos apenas uma cicatriz marginal, que ela fica interna e, geralmente, é necessário também uma cicatriz, uma incisão, que nós chamamos de intercartilaginosa. As cirurgias, elas são realizadas ou associadas, muitas vezes, à correção da parte funcional do nariz, quando o paciente tem, apresenta um desvio de septo ou uma hipertrofia de cornetos. Isso pode ser realizado com o acompanhamento de um otorrino laringologista. A recuperação, geralmente, ela depende se há fratura ou não no nariz. Quando não há fratura no nariz, geralmente, em quatro dias, já é possível o paciente tirar o molde que nós colocamos no dorso nasal e ele já pode ter um convívio normal com as pessoas. Já no caso em que há fratura, em que o dorso é muito alto e pode ter risco de ficar com o dorso aberto na parte óssea, é necessário a fixação desse molde nasal por um período de sete dias. O paciente já pode voltar às suas atividades apenas com limitação de esforço físico e exposição solar. Obrigado e espero ter tirado as dúvidas aí. Um grande abraço, Maíta. Obrigada pela participação, doutor Saulo. A semana passada, eu recebi aqui no estúdio a doutora Cláudia, hematologista de Presidente Prudente, e nós falamos sobre a leucemia. E hoje, ela dá continuidade sobre o tratamento da leucemia. Confira. E como nós prometemos, hoje a doutora Cláudia vai falar pra gente sobre o tratamento da leucemia. Lembrando, né, sobre esses detalhes da leucemia. Você pode lembrar para os nossos telespectadores? Sim, nós temos vários tipos de leucemias. As leucemias agudas são mais graves. Não tem como fazer uma prevenção contra a leucemia. Ela pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade. Não tem uma causa? Não tem uma causa, nada disso. Uma vez diagnosticado que o paciente tem leucemia, qual é o primeiro passo, doutora Cláudia? O primeiro tratamento a se fazer, o tratamento primordial, é a quimioterapia. Todo paciente com leucemia aguda passa por um estado de criquimioterapia, uma quimioterapia extremamente agressiva, buscando a cura dessa leucemia. Qual é o objetivo da quimioterapia? São várias medicações. A quimioterapia é constituída de várias medicações que são feitas ou por meios de comprimidos, ou por meios de medicações endovenosas, no soro, que o paciente recebe por vários dias. E o objetivo da quimioterapia é matar todas as células da medula óssea. A leucemia, ela tem cura? Ela tem cura. Ela tem cura. Dá para se falar em uma porcentagem, no percentual? Em crianças, a leucemia aguda, ela tem cerca de 90% de cura. Amém. E agora, com o advento do transplante de medula óssea, a leucemia do adulto também aumentou muito a chance de cura. Em torno de 50% até 70% dos casos podem ser curados com transplante de medula óssea. Então você poderia deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim. Qualquer alteração, qualquer mudança, assim, com anemia, com mancha roxa pelo corpo, com febres inexplicadas, sempre procurar o médico. Evitar a automedicação para que o diagnóstico possa ser feito o quanto antes. Porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais chances você tem de cura. Obrigada. Você acabou de acompanhar a doutora Cláudia falando sobre o tratamento para a leucemia. Doutora Cláudia, um beijão para você. Eu sei que você está aí ligadinha, está assistindo o programa. Adorei gravar com você, adorei conversar com você. E para você aí de casa, eu gostaria de deixar mais um recado. Todos os sábados nós estamos aqui falando para você sobre bem-estar, qualidade de vida. O programa por você fala isso há 13 anos. Então, nada foi comprovado que o câncer está relacionado com o emocional. Mas a maioria dos casos, infelizmente, a pessoa teve algum trauma, um problema de tristeza, uma mágoa. Coincidência ou não? Não sei. Então, gente, vamos procurar nos curar, né? Vamos procurar viver bem, feliz, com ou sem dinheiro, mas com saúde. Não importa o que a sociedade, não importa o que acontece com você. Importa como você recebe e reage sobre as situações, ok? Nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Estamos de volta. E agora, ó, empurra a mesinha aí da sua sala. Se você está na cama, já pula da cama. E agora você vai ter dicas no nosso quadro de atividade física. E hoje, os exercícios são para as pernas. Bom dia, professor Rafael. Atividade física. Oferecimento. Capézio. A favorita do mundo. Olá, Maíta. Nós estamos aqui de novo. E hoje eu preparei três exercícios e três dicas para os músculos da coxa, da perna. Ó, primeiramente, a gente vai colocar a perna direita na frente. Vamos começar com a perna direita, tá? O importante é a gente não tirar a sola do pé na hora de a gente for fazer a execução do movimento. Os pés de trás, eles ficam na pontinha, tá? Para a gente conseguir amplitude e para fazer o exercício corretamente. O abdômen fica contraído, tá? A gente vai fazer o movimento de descer dobrando o joelho, descendo em linha reta. Se você quiser trabalhar a intensidade dele, você vai aumentar a amplitude do movimento. E você pode também trabalhar segurando um pouquinho lá embaixo. Quer ver? Segura um pouquinho, meninas. Segurando um pouquinho lá embaixo para intensificar o exercício. Coloca todas as costas na parede. Afastem as duas pernas, tá? Deixando o corpo lá, isso, encostado na parede. Pode agachar. Isso. Esse exercício, a gente só vai segurar. Segurar o máximo que a gente puder, tá? Para começar, a gente pode contar 30 segundos para o início. E conforme a gente for se condicionando, a gente pode aumentar de 40, 45, até chegar a um minuto ou mais. É o segundo exercício nosso, é a segunda dica nossa para vocês. Maita, o terceiro exercício e a terceira dica que eu vou passar é um step que pode ser feito numa cadeira comum de cozinha ou uma cadeira que você tem na sua casa, tá? A altura é mais ou menos abaixo do joelho, tá? Se você tiver uma pessoa que te ajude, você pode segurar. Uma pode ajudar a outra, auxiliar a outra segurando nas mãos. A gente só tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma coisa é você não trazer o seu corpo todo para frente, tá? Você tem que subir o corpo inteiro, fazendo força para cima, tá? Não para frente. E é tranquilo, é fácil. A gente pode fazer esse exercício. Três séries de 10 repetições para cada perna para início. Depois a gente pode ir aumentando as repetições gradativamente quando a gente for ganhando condicionamento físico. Dá para a gente fazer em casa, mas é bom a gente ter o acompanhamento de um profissional. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada, professor Rafael. E é isso aí, hein? Vamos colocar esse pessoal para malhar. Se você não conseguiu acompanhar e prestou atenção, você pode depois fazer em casa durante a semana sozinho, ok? Mas sempre com muito cuidado, tá? E olha só a pergunta hoje do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Roda a pergunta. Aquela pessoa que tem problema de visão e não utiliza os óculos, é verdade que pode piorar o grau dos olhos? Mito ou verdade? E agora, mito ou verdade? Confesso que também já ouvi falar. Bom dia, doutor Cláudio. Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento. Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Vou responder mais algumas dúvidas. A dúvida de hoje é ficar sem utilizar os óculos prejudica a visão, vai aumentar o grau. É mito ou verdade? É um mito. Na realidade, você ficar sem os óculos, o que vai acontecer é você ter uma visão prejudicada. Vai ficar com uma visão embaçada, vai ter dor de cabeça, uma cefaleia e vai te incomodar. É claro que se as crianças que devem usar os óculos e não utilizam esses óculos, mesmo adulto, mas principalmente nas crianças, o olho pode entortar. Por quê? Pode ter um estrabismo. Porque o cérebro acaba utilizando a visão do olho melhor e abandona o olho pior. Então, deve-se usar os óculos quando são prescritos por oftalmologistas e não por óticas ou optometristas. O médico da saúde ocular é o oftalmologista, ele que é o responsável para avaliar o fundo do olho, o meio do olho, o cristalino do olho e a pressão do olho. Então, usar o óculos ou utilizar as lentes corretivas, seja lente de contato ou óculos, é muito importante. Por quê? Porque melhora a tua visão. Mas o fato de você ficar sem, não vai progredir mais o grau, mas sim vai te dar um incômodo, uma cefaleia, uma dor de cabeça e um borramento visual. Obrigado e um bom final de semana. Obrigada, doutor Cláudio. Um grande abraço. Nós vamos para um breve intervalo e o próximo bloco, o que te espera? Um hambúrguer vegetariano. Não sai daí não porque é rapidinho. Estamos de volta e se você ainda não pegou papel e caneta, corre porque é questão de segundos, tá? Você já vai acompanhar uma receitinha que eu gravei com a nutricionista Fabiana Golfeto sobre um hambúrguer vegetariano, fácil de fazer, saboroso. Confira. Mais uma receita saudável com a Fabiana Golfeto. Bom dia, Fabiana. Bom dia, tudo bom novamente? Tudo bem? Bom, ela prometeu e trouxe um hambúrguer vegetariano, é isso? Então fala pra gente dessa receita, por que você escolheu essa receita? Porque assim, além de ser um foco pro vegetariano, também pode ser consumido por qualquer pessoa. Pode ser introduzida no lanchinho da tarde. Quando fala que é hambúrguer, chama mais atenção de criança também. De criançada, né? Pra evitar também usar tanta coisa industrializada, tanta coisa pronta. E ele é extremamente saudável. Então vai uma cenoura média ralada, uma abobrinha média ralada também. Vai ralar porque depois no fogo não pode ficar tanto tempo. É questão de um minutinho de um lado, um minutinho do outro. Então por isso que a gente vai estar ralando pra facilitar esse processo. Mas vai agotando aí. Dois ovos, vai também duas xícaras de aveia em flocos, em flocos grossos. Tem que ser assim porque senão depois não dá tanta liga. E essa quantidade é pra quantos hambúrguer? Essa quantidade dá 12 grande. 12? É, ou 15 médios. A gente vai colocar pra tempero, a gente só vai usar o sal rosa, o sal do Himalaia. E vai usar também o azeite, só também pra dar um sabor. Mais nada. Quem quiser, se quiser, eu não coloquei outras coisas. Mas você pode colocar, às vezes, uma colherzinha de shoyu light. Que também fica com aspecto, fica com uma cor bonita. Ou se quiser usar outras ervas. Mas de preferência, só isso mesmo. Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá. Ele é literalmente só misturar os ingredientes e fazer. A cenoura. Agora a abobrinha. A abobrinha, ela tem também uma unidade média. Só que parece que tem muito porque a abobrinha, ela rende bastante mesmo. As duas xícaras, então, de aveia. Os dois ovos. O ovo é o que vai dar consistência, porque é tudo muito seco, né? Então, é o que vai ajudar. A gente vai colocar um pouquinho do sal. Eu não sou tão fã de sal. Eu uso pouco, mas a pessoa pode usar a gosto. E o azeite. A gente vai usar também um azeite extra virgem, de boa acidez. Nós vamos usar como medida essa colher mesmo. Tem que ser feito na mão mesmo, gente. Não tem como. Por isso tem que ser com a unha curtinha, tudo bonitinho. Na hora que for fazendo o processo de tostar mesmo, de grelhar um pouquinho na frigideira ou na grill, a pessoa vai ainda mexendo, vai colocando, apertando, porque aí vai formando o hambúrguer mesmo. Aqui a gente já tá fazendo, então. Tá tudo igual eu falei. Vai amassando com uma escumadeira, só pra ele fazer um formatinho. Porque você viu que fica uma bolinha. Aí vai ajeitando ele. Pode fazer um tamanho maior também, ó. Conforme a gente vai amassando, pode ver que ele vai ficando com o formato de hambúrguer mesmo. Aí pegou desse lado, vai do outro lado agora. Pega na... E vai fazendo a mesma coisa. Pode deixar um pouco mais tostado ou não. Aí vai da pessoa. Olha, eu quero provar separado do lanche, que é pra eu sentir o gosto mesmo. Entendeu? Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Eu não coloquei tanto sal. Então pra quem gosta, pode colocar um pouquinho mais de tempero. Separadinho. O predominante dele vai ser a aveia mesmo. Uma delícia esse hambúrguer, gente. Fabiana, obrigada. Adorei gravar com você novamente. Amei conhecer os seus filhos, que são lindos. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem, às 9 horas, eu espero aqui por você. Um beijo, até lá. Um ótimo sábado, um excelente domingo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.